Ih, pegou pesado, hein? Gente, todos foram incríveis, mas como demorou muito e por uma boa causa, porque a gente entendeu agora o porquê demorou Henrique, por favor, passa pra cá, do lado de cá E vamos escolher os três que realmente a plateia vibrou e o coração de gente gritou Obrigado a todos, pode se desmontar Mas vem pra cá Diana, de Nossa Senhora Aparecida Vem pra cá Abdias e Jana Os três pra cá, por favor Vai ser uma pátula agora, recado Começou até a chover, inclusive Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil Quando a gente percebe que a espiritualidade e as maiores forças estão o tempo todo Mostrando que realmente você precisa orar e crer Em um Deus poderoso e maravilhoso, seja lá qual for a sua religião A gente sabe que Deus existe e que há muita gente incrível do lado dele Assim como Nossa Senhora Aparecida, que foi descoberta em um rio E é a Padroeira do Brasil E obrigado, Diana, de todo o meu coração Você fez uma homenagem assim para o nosso país Você é de Moçambique Você teve uma sensibilidade de alma que eu não sei explicar Então, uma salva de palmas do Brasil, saudando Moçambique E uma salva de palmas a todos os devotos de Nossa Senhora Aparecida, que é a Padroeira do nosso país Todo meu carinho, amor e respeito a você É difícil, é difícil, é difícil Foram looks muito diferentes, propostas diferentes Mas aqui, a gente selecionou aqui os que mexeram muito com emoção Além de entregar performance, mexeram com emoção E entregaram muito mais do que estilo, moda Entregaram carisma E olha, tá difícil Tá muito difícil Mas... Eu começo pelo terceiro ou pelo primeiro? Pelo terceiro Pelo terceiro Olha Olha Aí amanhã vai ser o restaurante, então tô pensando É... Qual é o resultado, Rico? Quer que eu te ajude? Tá Eu acho que... Eu acho que... Eu tô muito na dúvida aqui, porque eu amei a performance A Azul A B Dias também Quer uma ajuda, quer uma ajuda, né, Galega? Não, eu vou pela minha intuição Ok Eu amei os focos de artifício, eu achei que entregou muito Eu, assim, mudou Fez primeiro da Azul, depois fez aquela pirotecnia Entregou look, entregou performance Mas... Tá difícil Você vai ser o terceiro lugar E agora vamos ao primeiro lugar, né? Mas primeiro... Vamos, gente Jurado técnico, velho Jurado técnico Jurado técnico Eu tô olhando aqui várias situações É... Olha, vamos lá Eu amei a B Dias Porque ele mudou também Assim Ele mudou É... Várias... A B Dias mudou os elementos Colocou uma arte 2D Que é algo, assim, que tá vindo muito pra moda E teve referência Mudou aqui Colocou a bolsa de galinha Fez uma homenagem aqui também à GK Eu achei muito legal E mudou vários elementos E, assim Sem comentários, né, Conceição Foi emocionante Todo mundo Eu acho que aqui se arrepiou E... Eu... Primeiro lugar Eu vou passar minhas referências É... Você, em relação à moda E o que se entregou E, tecnicamente, lá em Paris Você trouxe tudo Sim Então, no que foi proposto Você também é primeiro lugar Então, você também vai levar 20 mil reais E onde Nossa Senhora chega Ninguém sai perdendo Jana, você também é primeiro lugar Você vai levar também 20 mil reais E... Quanto a você, Diana Caramba Eu... Eu... Eu acho que eu e todo mundo que é brasileiro Tá sempre... Sem palavras nesse momento Com essa homenagem incrível que você fez É... Eu vou visitar o seu país com você E Moçambique A gente vai juntos, tá? A gente vai conhecer a sua família Sua história E o que eu puder fazer Pra melhorar ainda mais a vida De lá da sua família De seus A gente vai fazer isso juntos Tá? Eu acho que Nossa Senhora Nem Deus Me daria você Aqui por acaso Você não precisa Acredite Você não precisa Entregar nada Além do que você tem No seu coração Entendeu? E você sempre entrega A sua arte De maneira linda Com as pessoas Que colaboram junto com você Eu... Pra você ajudar ainda mais Essas pessoas Que eu sei que você ajudou muito A eles O seu prêmio de primeiro lugar É um presente meu Você leva pra casa hoje 100 mil reais Porque você veio de outro país Você veio de outro país Você vai levar A sua língua não é a mesma que a nossa Só em coração e alma E aí... E é isso Obrigado por trazer Sua arte pra gente Conexão África Brasil Seja bem recebida Você tem... Você também tá imune Na... 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 No jogo das escolas Tá bom? Obrigado por tudo Ai gente E hoje foi muito emocionante pra mim E eu... Isso é a Casa da Barra Isso é de fato É a existência da Casa da Barra Amo vocês Obrigado por tanto Por tanto proteção E a Nossa Senhora Aparecida Jesus Cristo Que é o maior reconhecedor De todos os tempos E é um Deus todo poderoso Que une Que une pessoas De tantos lugares Como vocês têm visto aqui Conexão Austrália Conexão Moçambique E assim a gente deve Fazer o acontecimento Obrigado E eu volto já já Obrigado Diana A sala de palmas Pra Nossa Senhora Aparecida E é um Deus todo poderoso Você quebrou Você... Foi... Eu já botei na desculpada Graças a Deus E eu tô lhe dando Depois desse... Tô lhe dando um projeto Pra sua casa Você ganhou a sua casa Você comprou a sua casa O caminho informou a sua casa E eu tô lhe dando um projeto De energia solar pra sua casa Vai pagar mais limpa energia Jana Vai começar E só uma coisa É ressaltar aqui Quando ela entrou De Nossa Senhora Aparecida Choveu Apenas na parte dela E parou Quando ela saiu E eu senti Eu senti Que ela... Nossa... Ela irrepia Foi aquela coisa Foi uma entrega Ave Maria Não sei explicar não Gente, vou fazer só mais uma atração aqui rapidinho Eu vou... Sigam a Diana Sabe por que eu sigo a Diana? Porque a Diana não é daqui Ela é de Moçambique E a gente tem que receber as pessoas De fora Como a gente gosta de receber no país dela Então sigam ela Ela se esforça o máximo Ela fica chata Porque ela não sabe o que fazer Então ela acaba Entrando numa vibe que não era dela A vibe dela é essa Entendeu? Sigam ela Dê muito amor Para que ela volte para Moçambique Para ajudar a família dela De uma maneira linda E genuína Dizendo assim Porra, o Brasil me recebeu Muito bem Porque o Brasil é foda Faz carro lá Bem-vindo Eu não acredito Felipe está no seu grupo Você escolheu Mágoas passadas Mas é assim Eu tenho que levar A última dele Tá precisado Aí eu estou dando Uma última Mágoas passadas Mas o processo vem Não vem daí Amizade Amizade Processos A parte Grupita Grupita Deixa eu falar Não vem não Porque já passou 100 meses E para você abrir um boletim É no máximo No prazo de 6 meses Não existe Não existe Existe E outra coisa O documentário sobre você Já passou E quando acontecer Eu mesma te falei Tá nervosa Tá nervosa Fala que não É gentil Mas deixa eu falar Deixa eu falar Quando eu comecei Nas redes sociais Eu era uma pessoa Que falava o que eu queria Deixa ele falar Quando eu comecei Nas redes sociais Eu era uma pessoa Que falava o que eu queria E pra quem eu queria Eu falava o que eu queria E pra quem eu queria Quando eu tive Que são lentes A primeira coisa Que eu te fiz Foi pedir desculpa Exatamente Não foi? Foi Mas é assim mesmo A gente fez Que nunca A gente Eu te vou Até a capa Eu não conheço Exatamente A gente não conhece A gente falou Igual muitas pessoas Aqui me criticaram Que ao mínimo Me conheceu E tinha uma segunda impressão De mim Então por isso Eu te peço desculpa Do futuro do meu coração Ok Mas o processo vem Eu não fico discutindo Com ninguém Eu só cheio Com o papel Na casa da pessoa Então vamos E se precisar Eu pago Vamos resolver isso Agora Não tá Tão e na dança Se eu ganhar ela Pra me processar Porque senão Eu vou perder Vai sim Ó Tá isso é o seguinte Cristian Você está responsável De montar uma telegrafia Tá isso também Em menos tempo possível Preto Falta dois ainda Falta dois Posso escolher? Vem Maxwell Vem amigo Vem Maxwellzinho Tá Escolha mais um Pone Mais um Pone Mais um Pone Isso É o seguinte Vocês tem 30 minutos 30 minutos Pra ensaiar uma geografia E duelar aqui Voltamos em 30 minutos Vocês vão ter que entregar Um duelo Vocês vão ter que entregar Um duelo Orbitança Tá Em algum momento Membros vão ter que sair E duelar Do todo Vocês entenderam Qual é a música Não Vocês vão ter que decidir É a mesma música É a mesma música Só que com coreografias diferentes Vocês não decidiram Vocês queriam vir no processo Deciram em grupo Eu colocaria a nova da Beyoncé Pra gente homenagear Pra gente homenagear Uma mulher que Que bota Pra rombar No mundo inteiro Trazendo aí Uma vibe Texas Ela entrou Ela entrou no caute Agora Trazendo muita Pensatividade Então tem que ser A música nova Pode ser também A jovem Brancelas Que ela me escuta Nas brancelas Pode ser A conversar Com o meu ser E para as brancelas E lembrando Que vocês podem Desmembrar Grupo Pode conversar Com o grupão E pode fazer O duelo De quatro pessoas De cada time Ok Essa edição Você armou Pra mim Não é possível Nem pensei em você Amor Você tá me humilhando Desde quando eu entrei Você colocou uma pessoa Que eu tinha um documentário Mas pra gente ensinar Pra vocês aprenderem A gente precisa ensinar Não é verdade? Ai que ensinamento ruim E aí eu Vou lançar Gente não vai ter barraca não Não vai ter barraca não Essa edição Eu não tô afim Eu quero beber Nossa senhora Me quebrou de um jeito Você entende Eu não vou armar barraca Pra nada Porque no fim das contas Eu tenho que ir Vai dormir aqui Eu não tô doido Um monte de mosquito Entendeu? Em algum momento Alguém dorme Menos eu querido Eu fui pobre muito tempo 26 anos de pobreza No calor do caral Com um gato Em cima da minha cabeça A telha caindo No meu cu Eu não Eu hein É doido Ah ó Gente que é de matriz Tá ali na maior confusão Os times ó Um time tá ensaiando aqui E o outro O time tá ensaiando lá na frente Vai ser massa Vai ser um duelo mesmo Vou já Hoje a gente ainda tem Roberta Miranda e Paula Fernandes Gente